Com o rap na ponta da língua, o trabalho na limpeza urbana ganha ritmo e a rotina de Goiânia vira poesia. As rimas romperam as barreiras da rua e invadiram os palcos e a internet. A família e os colegas da limpeza urbana de Goiânia o conhecem como Rafael Moisés, mas no cenário do hip hop ele é conhecido como Yelo. Ele já está aguardando a gente nesse espaço cultural e a gente vai conhecer um pouquinho da história dele. Chamo de Rafael ou Yelo? Yelo. Yelo, satisfação. Yelo, conta pra gente, são mais de 77 canções gravadas já? Isso, desde o começo da carreira 77 canções gravadas, mais na verdade, vários videoclipes. Vários shows, festivais, participações. E quanto tempo de rap e quanto tempo de limpeza urbana? Então, de rap 20 anos, desde os anos 2000, né? 2002, mais ou menos, ali já gravei um primeiro disco. E na Comurgo eu estou desde 2009, dezembro de 2009, há 12 anos. E dá pra poder conciliar? Dá sim. Trabalho, né? Das 7h às 16h. Chego em casa, descanso, vou pro estúdio, escrevo, produzo, gravo. Dá pra conciliar sim. Você começou no rap bem cedo, né? Você começou ouvindo e pensou, ah, quero fazer isso. Então, na verdade, comecei dançando. Aí fui pro break, do break, comecei a andar de skate. Ali no skate a gente já ouvia muito rap, tinha as rodinhas de freestyle. E ali eu pensei com um amigo meu, vamos fazer um primeiro grupo e tal. Chamou o caso, vou chamar a tropa. Aí a tropa já gravou vários iscos. Ali eu comecei, nos anos 2000. E aí você conseguiu conciliar junto com o trabalho na limpeza urbana, né? Você passou por vários setores, né? Vários, sim. Comecei no aterro sanitário, ponta de aterro. Passei pela coleta 1, coleta orgânica. Trabalhei na barrição. Estou na pauta de grama, auxiliando a costal. Oi, Alô. Então, infelizmente, o trabalho de limpeza urbana acaba sendo invisível para a parte da sociedade. Mas vocês que estão lá conseguem ter uma visão sistêmica de tudo, né? E isso é capaz de trazer sensibilidade até mesmo para compor? Sim, sim. Sempre que eu fazia um trecho ali na Avenida Anhanguera, eu observava uma criança, né? Um pré-adolescente, 13 para 14 anos. O sol ali vendendo chapéu, chapéu de couro, e eu observava. Ele tem idade da minha filha mais ou menos. Deveria estar estudando em casa, fazendo alguma atividade educacional e estava ali. E eu estava na ideia de fazer uma música que se chamava Rebeldia, que fala sobre a infância, sobre o que o mundo oferece, né? O que o mundo te propõe. E usei as imagens dele, pedi autorização, fiz as imagens dele, gravei e fiz o clipe, contando a história de uma criança. O que você mundo tem os seus segredos, alguns soube desvendar, encarando cada batalha, sobrevivendo a seu terreno hortil, plantando, colhendo sobre olhares de tios desconfiados. O que a limpeza urbana mudou na sua vida? Mudou tudo, me proporcionou várias coisas, né? Viajei pelo Brasil todo, passei, educação dos meus filhos, né? Tudo que eu tenho hoje, meio de locomoção, como ele me deu, moradia, como ele me deu, várias oportunidades como essa, como ele está me dando. O que o rap mudou na sua vida, então? Então, o rap mudou tudo, o rap me educou, na verdade, né? O rap é uma ferramenta extraordinária, né? Te abre a visão, tem o poder de denunciar, né? De libertar, de se expressar. É a voz do oprimido, na verdade. O rap, pra mim, é mais que uma paixão, né? Faz parte de mim, minha segunda pedra. Entre o bem e o mal, eu vou mais grau que eu posso sentir. E quando a morte chamar, sem saber se vai pro céu ou se irá queimar. Pro fim do avido, o roteiro pra quem se fez santo, louro em pele de cordeiro. Ser verdadeiro ou viver de mentiras. Ser o sopro de vento que nos ventila, deixa eu senti-la. Transceder a pele, sabe o tamanho que o amor nos revele. Quem realmente somos, quem realmente somos.